O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram homenageados hoje na abertura do Festival do Japão em BH pelos trabalhos no resgate às vítimas de Brumadinho. O porta-voz dos bombeiros em Minas Gerais, o Tenente Pedro Aihara, foi um dos homenageados. Além de ser descendente de japoneses, Aihara fez treinamento no Japão. O conhecimento adquirido no Oriente foi colocado em prática na tragédia em Brumadinho. A boa parte dos especialistas que a gente tem no Corpo de Bombeiros hoje, nessa área de desastres, eles foram formados no Japão por meio de uma cooperação com o governo japonês. O Brasil é o país que tem o maior número de comunidade japonesa fora do Japão. Isso é muito significativo e esse evento aqui é importante porque ele reata, ele reaproxima, tem a possibilidade de reestabelecer esses laços para que a gente continue aprendendo muito com o Japão porque é um país que tem vários campos para nos ensinar muito. Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar também foi homenageada pela atuação no resgate às vítimas em Brumadinho. Eu tive a oportunidade de fazer um curso no Japão no ano de 2009, um projeto que ajudou a fomentar o serviço das bases de segurança comunitária em todo o estado de Minas Gerais, inicialmente em Belo Horizonte e agora para o interior do estado também. Para o cônsul do Japão em Minas Gerais, a longa parceria entre o Japão e o Brasil se dá através de intercâmbios para troca de conhecimentos tecnológicos e culturais em prol do desenvolvimento humano. Cada ano a gente manda para o Japão sempre uma pessoa do setor público e uma pessoa do setor privado. E essas pessoas ficam, às vezes, oito meses no Japão sendo treinadas de várias formas, né? Sob o ponto de vista de tecnologia, no caso do treinante, certamente, sob o ponto de vista de segurança. O Japão, você sabe bem, que é um país que tem muitos problemas de natureza, de desastres ambientais. Aqui, no caso, foi uma tragédia, né? Mais do que um desastre. Mas a gente fica satisfeito de ver que essa parceria tem dado frutos. E para quem quer conhecer um pouco mais sobre a cultura japonesa, falar sobre culinária, tecnologia, o oitavo Festival Japão em Minas acontece aqui em Belo Horizonte, no Expo Minas, até domingo. Uma boa dica para o seu final de semana. Uma boa dica para o seu final de semana.